Vigilante QAP Você sabe quem pode prender o vigilante? Qual a força policial que pode dar voz de prisão ao vigilante? Tem certeza? Fique ligado! Papo QAP já vai começar! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo! E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo, você receber aí no seu celular, no seu e-mail e saber que tem vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Também não deixe de dar o seu like, ok? Olha só, na descrição desse vídeo aqui tem os meus materiais gratuitos, eu deixo aqui para você o e-book 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso, o e-book gratuito de segurança privada e direito, leis que todo vigilante precisa conhecer para não entrar no enrascado, hein? E deixo aqui também para você a portaria atualizada para você conhecer a legislação da área de segurança privada, tendo o seu celular ali, para sempre que você puder dar uma olhadinha, para você ter mais conhecimento da sua área e não fazer coisa errada também, achar que não deve fazer uma coisa ou fazer coisas que não deve, beleza? Quem pode prender o vigilante? Talvez isso possa parecer uma grande besteira para você, porque você já sabe, né? Aliás, quem não sabe? Ou talvez você pode ficar muito surpreso com o que eu vou falar aqui. Bem, o motivo de eu fazer esse vídeo aqui é porque durante muito tempo, durante todos esses anos que eu tenho de profissão, eu já vi muitos vigilantes falarem assim, ah, só a Polícia Federal pode me prender. Quando eu estava na escola, todos falavam assim, ah, só a Polícia Federal ou a PRF pode mandar parar o meu carro. No meu posto, a autoridade sou eu, só a PF pode me prender. Se quiser, vai ter que chamar a PF aqui. Eu só vou mostrar meus documentos para a PF. E por aí vai, né? É, meu querido, mas não é bem por aí não, tá? Algumas coisas devem ser observadas. A primeira coisa que devemos observar é que entre várias das funções da polícia, uma é o combate ao crime. E outra coisa que devemos entender é que a lei permite que em flagrante de delito, qualquer cidadão pode dar voz de prisão àquela pessoa que cometeu o delito. Ah, mas eu não estou em flagrante de delito nenhum, não, e não cometi nenhum crime, não. Fique tranquilo, ninguém vai te prender, ok? Agora imagine que você está de serviço e um policial fica meio que desconfiado de você, um policial militar, e ele vai lá e pede a sua CNV, a Carteira Nacional de Vigilante. Aquilo que identifica que você é vigilante é o seu porte de arma no horário de trabalho. Imagine que ele ficou desconfiado, olhou para você e falou, rapaz, nunca vi esse vigilante aqui, eu acho que esse cara não é vigilante não, tá? Vou pedir a ele a CNV dele. No artigo 19 da lei 7.102 de 83, diz que é assegurado ao vigilante porte de arma durante o seu serviço. Mas se você estivesse em CNV ali na hora, esqueceu em casa, esqueceu no uniforme que você estava trabalhando, como é que o policial vai saber que você é vigilante ou não? Você está sem suporte de arma, delegacia. O mesmo artigo 19 prevê que o vigilante tem direito à prisão especial por ato decorrente de serviço. Mas se você está sem a sua CNV, como que o delegado vai saber que você é realmente um vigilante? E é por esse motivo que você foi parar lá. Até o delegado decidir, você vai ficar numa cela comum junto com os demais presos provisórios. Alguns poucos profissionais negligenciam o uso da CNV. Negligenciam o que eu falo, esquece, não dão tanta importância. Imagine você vai dirigir o seu carro, você não dá importância para você estar com a sua CNH? A gente tem que dar a mesma importância, até mais, para a CNV. E por isso que é importante o seu supervisor estar sempre pedindo a CNV. Tem muito supervisor que não pede, tem supervisor que nunca pediu, porque também não dá tanta importância para a CNV. Mas a CNV é aquilo que te identifica ali naquele momento como um profissional vigilante. É aquilo que te garante para você porte funcional de arma durante o serviço. É aquilo que garante para você, se caso decorrente do serviço, você estar separado dos demais presos numa cela especial. Então você tem que estar com a sua CNV. E sem ela, se um policial pedir a sua identificação, policial que seja, até mesmo um guarda municipal. Você sabia que o guarda municipal tem poder de polícia? Ele pode também fiscalizar, ele pode pedir a sua CNV. Tira, se você tem, tira da sua cabeça esse negócio que só a Polícia Federal pode te prender, só a Polícia Federal pode te fiscalizar te pedindo ali a sua CNV, porque as coisas não são assim não. Teve uma vez que eu era supervisor de um hospital, tinha meus vigilantes lá e eu passava lá para ver como é que estava o serviço, atendi o cliente, pedia a CNV dos meus vigilantes, para ver se estava com a CNV em mãos, porque em dia eu sabia que está, porque nós tínhamos o controle. Certa vez, no pronto-socorro, chegou um casal com a criança e lá tem uma norma que só pode entrar um acompanhante, ou o pai ou a mãe. O pai teve que esperar do lado de fora. E o pai ficou revoltado, que ele não podia entrar. Ele falou, não, eu sou policial, quero entrar. E o vigilante falou, senhor, eu entendo, mas nós temos uma norma que só pode entrar ou o pai ou a mãe. Se o senhor quiser, posso pedir para chamar a sua esposa. O senhor vai lá, fica e a sua esposa sai, ok? Ele não aceitou, ficou nervoso, pronto-socorro. Quem trabalha sabe que é um caos. E o policial, sabendo ali, conhecendo, porque nem todo policial conhece as normas da portaria, sabe que você tem uma CNV, que você tem que trabalhar com ela obrigatoriamente. O policial falou, então é o seguinte, me apresenta para mim, eu quero ver sua CNV agora. Olha o vigilante, pois não, senhor. Primeiro o senhor me apresenta também, que o senhor é policial. Aí o vigilante jogou o mesmo jogo dele, né? Ele pegou, mostrou para ele que era um policial, e o vigilante pegou e mostrou a CNV. Sim, senhor, está aqui, ó. Aí o cara olhou, não pôde fazer nada. CNV estava em dia, o vigilante estava certinho nas suas funções. Depois que o rapaz foi atendido, né? O filho dele foi atendido, ele ficou mais calmo, saiu com a esposa, conversou com o vigilante, falou, poxa, ó, você desculpa ali, eu fiquei estressado, eu nunca vi, eu fui daquele jeito, eu queria estar lá para poder acalmar a minha esposa, mas deu tudo certo, tá, cara? Desculpa aí, bom trabalho, e vou nessa aí, um abraço. Deu tudo certo, o vigilante estava certinho no seu direito, o policial pediu a identificação, ele deu. Agora você imagine, aquele vigilante que sabe tudo, que acha que só a Polícia Federal pode pedir a identificação dele, ele se nega a apresentar a CNV dele. Sabe o que aconteceu? Ele ia ligar para a polícia, ia ligar para a PM, ia falar, ó, sou policial civil, pedi a identificação dele, não quis se identificar, e está sem CNV. Vai, leva para a delegacia, e deu problema para você, acabou o seu plantão e estragou. Por isso que eu falo, quanto mais eu sei, mais conhecimento eu tenho, mais sorte eu tenho, as coisas dão certo, você sabe tomar as decisões na hora certa. Por isso que eu falo, vigilante, não fique só naquele curso que você fez de formação de vigilante, não. Ali, as escolas de formação, elas seguem uma cartilha, elas seguem a lei, a legislação, eles vão te passar aquilo que você precisa saber, que está dentro da portaria. Não vão te passar nem nada mais, nem nada menos. Por quê? Porque eles têm uma carga horária para seguir, eles têm uma matéria que eles têm que seguir, obrigatoriamente para te dar. Se você quiser adquirir conhecimento além, você tem que ir além também, procurar mais conhecimento, fazer outros cursos, cursos de especialização específicas na área de segurança privada, em determinados contratos. Tem cara que acha assim, ah, eu já fiz curso de vigilante, preciso fazer curso de vigilante de shopping. Para quê? Shopping tem toda uma rotina diferenciada do que uma escola, por exemplo. Um hospital tem uma rotina diferente de um shopping, por exemplo. Você fazer um curso de especialização nessas áreas, você aumenta o seu conhecimento e te ajuda a tomar a decisão correta na hora certa, igual esse vigilante tomou. Agora, olha só, você precisa também conhecer a lei, conhecer a sua portaria. Não deixe, não fique sabendo de portaria, só quando você vai fazer a reciclagem e o instrutor lá fala da portaria, ah, na portaria, 32, 33, está escrito isso, isso e isso. Não, você tem que ter ela no seu celular. Você tem que ter ela com você, você tem que de vez em quando ler. Você escolheu ser vigilante? Então, escolha conhecer melhor a sua profissão cada vez mais, conhecer a sua legislação, não do que as pessoas falaram para você, não do que você escuta aqui, nem na escola de formação. Busque mais conhecimento. Eu estou deixando aqui para você também o link da portaria atualizado para você ter no seu celular, no seu computador, tablet, poder olhar quantas vezes for necessário para você. Tem meus e-books gratuitos aqui também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não deixe de deixar o seu comentário. O que você acha? Você sabia disso? Você concorda ou não concorda? Deixe seu comentário aqui abaixo. Vamos debater, vamos discutir, vamos aprender mais sobre segurança privada, porque o meu compromisso é com você, profissional de segurança privada. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! 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 Fui!